Música O Tribunal continua ronassassim em Joaquim Fonseca ou Bárbara, quando a Bacazo publicação relatório Toporronis. Música O Tribunal Distrital Dili continua o julgamento em publicação relatório pesquisa em Comissão Justiça e Paz de Oseja Dili em Caso Toporronis, onde a Bacazo publicação relatório Toporronis em Joaquim Antonio Maria Gomes da Fonseca e em Barbara Nazare Andrade Oliveira. E essa audição de julgamento em Joaquim Fonseca declara em Tribunal Distrital Dili tem publicação relatório em Caso Toporronis em Comissão Justiça e Paz e em Senana Guzmão. Ainda que Senana Guzmão entrega o relatório em Joaquim Fonseca até atingir a Senana Guzmão o relatório é confidencial. Nós fazemos Joaquim Fonseca actuar e nos reunirmos em setembro em Rio de Janeiro, em Rácio entrega o relatório que se tornou a Tujare. Joaquim Fonseca explica em parte de acordo que foi o relatório resultado pesquisa em Comissão Justiça e Paz de Oseja de Línea, que se tornou com o padre Hermínio Gonçalves em Caso Toporronis publicação em São Paulo e em Público. Também não tem a parte de acordo que não discutiu o assunto que não é a fim, mas o assunto que não é importante. Não considera que é uma questão judiciária. E a sala de julgamento, Joaquim Fonseca até atingir, que foi o relatório espalhante em Público, Joaquim com a família que tem pressão em Mabalão. E a parte de acordo com a Bárbara Nazare Andrade Oliveira, e a parte de acordo com o relatório pesquisa em Caso Toporronis que foi o que foi Joaquim Fonseca e Jalorong Samur em São Paulo em Setembro, que foi o relatório que foi o relatório de Sanana Guzmão que foi o relatório de Sanana Guzmão. A Bárbara Nazaré declara que a parte de acordo com o relatório que foi o relatório que foi o relatório de M.C. A parte do Tribunal de Arronatia depoimento que foi o relatório de Rua, que foi o Ministério Público, o Tribunal de Sidi, que foi a agenda filafale, julgamento Balorong Samurrecivalu Fulano Fevereiro tenan-ne. que foi o relatório de Rona Sassin-seluc, relacional à ocasião publicação relatoria de Puexnão. Audência julgamento-ne, presídio e juiz singular, Evangelino Belo, Ministério Público, representado, Procurador Matias Soares, arguido será e atua asistencia legal com o advogado privado Miguel Acacio Faria, no advogado privado Madre Nairua, Almeida dos Santos. Bem-vindo às semanas, em G.M.